O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, o CDSA, localizado em Sumé, no Cariri Paraibano, chegou aos seus 15 anos de existência, com um legado de transformação e impacto social, educacional e ambiental. Fundado em 2009 como parte da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, o CDSA tem sido uma referência na região, ao oferecer ensino superior de qualidade. Para nós é uma grande alegria estarmos festejando esses 15 anos de início das atividades aqui no campus de Sumé da UFCG e coincidiu com as atividades do Seminário Integrador. Deixamos de fazer no início do semestre, estamos fazendo agora próximo do final do período 2024.1 para poder selar essa grande alegria de comemorar esses 15 anos de atividades aqui no centro. São 15 anos de muita batalha, muita entrega por parte do nosso corpo docente, professores e professoras. E também dizer que é uma festa, não só para o Cariri, mas até para os estados vizinhos. Esse campus, ele tanto tem servido a Paraíba, especialmente a região do Cariri e Ocidental Paraibano, mas também as outras regiões da Paraíba e mesmo estados como... Tivemos alunos aqui da Bahia, tivemos alunos aqui também, até africanos também, de outros países. E é dizer que é com muita alegria que a gente está comemorando esses 15 anos, né? Chegando na adolescência, nosso CDSA. E a gente sabe a importância que tem um curso que tem uma contextualização em pensar as pessoas do campo, né? De como elas devem ser atendidas e como pensar esse campo hoje na modernidade. O evento de comemoração contou com apresentações culturais da região, onde se tornou um marco do campus durante esses anos, sendo muito importante para diversos povos. A importância de um evento como esse revela também a necessidade de valorização dos nossos saberes locais, né? Saberes esses como o repente, a poesia, né? Saberes esses que também fazem parte da cultura dos nossos povos camponeses, né? E o nosso centro, nesses 15 anos, tem na sua base de fundação os saberes poéticos, os saberes ancestrais. Esses saberes ancestrais estão nessa base, como a poesia, o repente, a cantoria de pé de parede, né? E também as danças dos povos quilombolas, como também está sendo expressado neste momento aqui. Surgiu aqui em 2009, iniciando aí no colégio estadual e depois, claro, aí concluindo com o seu centro. E hoje, muitos alunos e professores se fazem presente em uma festa de comemoração. É bem diferente a situação que nós começamos a trabalhar aqui, que usávamos as instalações da escola estadual do município de Sumé. Depois, passamos a trabalhar com ambientes reformados ainda da escola agrotécnica, que foram doados para a Universidade Federal de Campina Grande. Em seguida, a construção dos novos ambientes, a chegada dos professores, dos servidores técnicos administrativos, uma realidade completamente diferente. Hoje, nós temos duas centrais de aulas, três centrais de laboratórios, um ambiente de professores, auditório, ambientes administrativos. Iniciamos agora, recentemente, há cerca de três meses, o funcionamento do RU do CDSA. Residências universitárias masculinas e femininas que fazem o apoio estudantil, onde hoje nós temos mais de 50% dos alunos que se formam, eles têm algum auxílio estudantil oferecido pelo governo federal. Isso é muito importante para nós, é uma grande satisfação. E para selar esses 15 anos, iniciamos a obra do tão esperado ginásio de esportes do Campo de Sumé da UFCG. Então, há uma infraestrutura hoje toda pensada para dar mais conforto, maior comunidade e oferecer o melhor nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus. Desde a sua criação, o CDSA vem moldando gerações de profissionais, especialmente nas áreas de engenharia de produção, agroecologia, ciências biológicas, educação do campo, entre outras. Sempre com um foco voltado para o enfrentamento das condições adversas da região semiárida. O curso de educação do campo é logo com isso. E os demais cursos também, o de agroecologia, gestão pública, ciências sociais, todas as nossas engenharias aqui, elas têm servido bastante, formado profissionais para atuação em diversas áreas do conhecimento humano. E é uma satisfação muito grande estar comemorando essa data tão importante hoje para nós que fazemos o CDSA e também para as pessoas dessa região aqui, da Paraíba. E como eu disse, todos que já possam vir aqui também, que já passaram por aqui, possam vir aqui também, usufruir de conhecimento científico, filosófico e artístico. É isso, é uma festa e vamos comemorar esses nossos 15 anos.